Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu vou iniciar aqui uma minissérie de 3 vídeos dos 3 episódios da DLC de Alan Wake 2, a Night Springs, como vocês estão vendo aí na tela. Tem uma outra DLC que eles vão soltar mais pra frente, que é essa, A Casa do Lago, tá escrito em breve, mas não tem data ainda. E, bom, quando eu comprei esse jogo aqui, eu comprei com dois amigos, a gente rachou o jogo, então a gente acabou pegando na versão The Lush, que é a versão mais cara. Então a DLC não é grátis, tá bom, gente? Tem que ter a versão mais cara do jogo pra ela liberar automaticamente. Quem comprou a versão base vai ter que comprar separado. Então vamos lá. Eu já joguei as duas primeiras, é por isso que eu vou gravar elas aqui agora pra vocês, porque eu queria saber o tempo mais ou menos. Se fosse muito longo, aí eu ia ter que preparar uma ideia melhor de como separar os vídeos, mas não. Elas duram em torno de 30, 40 minutos, se a gente não morrer demais, né? Na segunda eu não morri, não. Quer dizer, na verdade eu morri uma vez na segunda, mas na primeira eu morri mais de uma vez, né? Vou ter que tomar mais cuidado aqui. Mas vamos lá. Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou gravar o episódio 1, pano número 1. Aí depois eu já gravo o segundo, que é o Estrela Polar. E depois do último, eu faço também o Ruptura do Tempo, que é o que tá me chamando bastante atenção pra começar, mas eu decidi não jogar ele pra gravar os dois primeiros pra vocês, beleza? Lembrando, vou separar em três vídeos, bonitinho, e deixar na playlist aí, tá bom? A série principal do Alan Wake 2, que eu gravei lá no outro canal, o Central Survival Horror, tá aí fixada nos comentários. Foi 30 vídeos de série lá na época que o jogo saiu, que eu gravei, tá bom? Então vamos lá. E aí A fan. A definição de dicionário do word é an enthusiast, a fervent devotee, an abbreviation of fanatic. O que se vê como um externo, como uma obsessão, ou mesmo uma maldade, é algo totalmente diferente do ponto de vista do fano. o que se vê como um externo ou um externo? O que se vê como um externo? The only one who could decipher his secret messages. What lengths would you go to save the object of your obsession in... Night Springs. Tonight's Cod Classic Episode Number One Man. Life's a funny thing. You spend all your time wishing and hoping and dreaming for something... And then, bam! Destiny shows up at your door like a mailman with a package you were pretty sure got lost because you ordered it like six months ago. But that's okay. And your destiny has eyes like sunsets and a beard like mahogany-colored velvet. You don't really mind how it arrives. But my day didn't start off with all that excitement. It began like any other day did for this waitress slash protector of the town of Night Springs. As always, Night's Diner was the hottest spot in town, so there was plenty of work to do. Just one thing, guys, I'm playing on Xbox Series S, okay? No Series S, like I recorded the main series there, the DLC will be here too. Let's go. Hey, it's the favorite waitress of everyone! Hi! Hi everyone! Could I get another cup of that delicious special brew that only you know how to make? Of course! Who else wants a top of? Me! Right here, please! You want me to drink, guys? Thank you! Here's your coffee! How do you juggle running this diner, your bird sanctuary, and that amazing fan sight for the rider you love so much? Here you go! A person of your genius and grace is wasted serving coffee to us regular Joes and Joanns. Oh, I don't mind. Hot coffee! I heard your fan sight for that rider, and then you'll be able to crash into your world. Congratulations! Another cup? I would kill to have a passion like you do for that rider of yours. You two are destined for each other. We sure are. That's everyone's coffee. Better put this pot back. I loved being the very successful owner and operator of the county's most popular diner. But that was nothing compared to my grease fire of passion for the rider and his sheer literary talent, and flowing hair and lips like buttery pie crust. Pie! I need to clear the empty pie plates from the tables! Shucks! I'm going to take the dishes here. The rider is just outside town and that mansion of his. Why don't you go talk to him? Oh, we have our own ways of talking. I saw in the news that you saved every single kitten from that bear attack. Amazing! Thanks! Those yoga lessons really pay off. Is not Steiner going to enter the statewide pie competition this year? Of course! We're going to make this our 20th win in a row! My date last night was a total blast. You're the expert on romance. Any advice? What can I get you? Oh! I need a good book recommendation. After all, you're the town literature buff! Oh! You have to read the newest book in the writer's crime trilogy! Hmm? I'll grab you a copy from the back. By the way... You're a sweet guy, here. Like... Is... I'll go on the back! Uh... Por favor, meu fã número 1, você é o único que pode me salvar! Oh meu Deus! Não se preocupe, eu estou no caminho! Meu acessor de LCD é uma loucura, viu gente? Vamos pegar os acessórios. Minhas acessórias são tudo que uma garota precisava para acelerar a vitória na batalha por amor. Meu 12-gauge, completamente automático. As circunstâncias extremas chamam para as armas extremas. Minha batalha de acessórios com uma espelha bonita, morta, e parece bom fazer isso. Como eu. Pronto, é só isso, velho. Agora que vai começar a loucura. Essa primeira DLC dela aqui, gente, a número 1, é mais tiro, porrada e bomba mesmo, né? Não tem survival horror aqui, é mais ação mesmo. Vamos lá. Cara, isso aqui é uma doideira, loucura, insanidade pura, velho. Essa é a minha chance de salvar o escritor e fazer ele perceber o quanto ele me precisava. E se isso não é amor, eu não sei o que é. É uma musiquinha, velho. Bom, vamos lá. Não, não. 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 Eu tenho uma espingarda. Eu tenho uma espingarda. Bem, eu tenho... Espera, é isso? É uma espingarda real? Ok, eu acho que... Eu não esperava isso. Mas não importa. Você não pode parar todos nós. Eu tenho uma espingarda. Eu tenho um monstro, porque você me amou a coisinha das minhas ruas. Eu tenho uma espingarda. Doze sai matando todo mundo agora. Vamos lá. Sai daqui. Vem. Sai. Sai daqui. Toma. Toma. Espera aí, galera. O negócio está feio aqui. Vai, 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 vai. Isso. Tome. Acabou? Acabou. Acabou. Pronto. Estava desacostumado quando eu estava jogando sem gravar. Eu morri umas duas vezes aqui. Agora eu já estou acostumado de novo. Eu vou pegar as munições em vida aqui. Vai ter várias munições em vida espalhadas aqui nos locais, né? A gente tem que pegar, senão a gente fica sem nada, velho. Essa aqui não tem nada. Quando eu joguei também, antes não tinha nada. Minha espalha do meu jogador tinha ele ligado em algum lugar. Olha que lindo. Um príncipe sem ajudado, ligado em uma torre. Mas o seu fã e o seu fã estavam no caminho. Lá é do meu caminho. Pronto. Peguei tudo. Bora. Vamos, biquinha, cara. Muito bom, velho. Acabou? Ah, é. Vai vir mais alguns aqui. Pronto. Vou pegar aqui. Fora. Como eu falei, é tiro, porrada e bomba essa primeira DLC, velho. A motocicleta do Twins tinha deixado tracos no fogo. Kaique, eu sei que provavelmente você vai estar assistindo isso daqui, cara. Pode ir comentando aí, cara. Se você quiser deixar dois, três, quatro comentários sobre cada parte específica à vontade, velho. Eu prometo, viu, gente? Eu vou fazer platina nesse jogo quando tiver Playstation 5. Tudo que eu precisava agora era uma alímeta de cofre e um trauma emocional causado pela morte de minha esposa. Play 5, fazer platina em live disso aqui, velho. Pronto. Opa! Sai! Isso, sai da minha frente. Venham! Olha que chacina, cara! Venham, venham, venham! Cadê? Cabou? Cabou? Não cabou porque a musiquinha tá tocando ainda, mas ok. Vou pegar as coisas aqui. Ó, tá vindo, tô vindo, hein? Vem! Ai! Essa aqui eu não tava esperando, não. Ô, meu Deus, tá ruim de ver, peraí. Acabou? Acabou? Pronto. Ele me acertou ali, mas não tem problema, não. Vou curar aqui, ó. Vai! Passo pelas costas aqui. Pronto. Vai, parou. Essa musiquinha é muito boa, velho. Bora. Por que meu escritor nunca me disse que ele tinha um semimalvado? Ele deve estar esperando até a nossa terceira ou quarta data. Surpreendido por candles. Para que ele pudesse revelar esse capítulo vulnerável da história dramática do seu passado emocionante. Ah, esse homem tem mais layers que um croissant. E aí, vai ter um negócio bem interessante aqui pra mostrar, velho. Meu fã número um. Se eu não conseguir, então eu só quero que você conheça que eu... não. Eu não posso dizer isso. Curse a minha natureza artística sensível. Mas eu te amo porque você é sensível. Só... Hold on. Ela não bate muito bem na cabeça, não, cara. Meu Deus. Até me perdi aqui. Ali o fogo ali. Os motocicletas acabaram em uma cabine. Estava o meu escritor dentro? Lou! Não tem alguém que vai rescatar esse pobre pequeno escritor? Olá? Tem alguém lá? Eu sou só um escritor, e preciso ajuda. Ele está dentro. Eu estou aqui. Eu vim para te salvar. Oh, John. Nós podemos finalmente estar juntos e sentiremos de leitura de poesia, e beber 18 dólares coquetais, e ter um café com a Queen. Espera um minuto. Meu escritor só beber café. Deu suga, sem fã. Eu guardo todos os mugs. Ok. Não mais tristes. Eu vou esperar por cima. O que? Onde você está? Eu nunca estava por cima. Eu menti quando eu disse que não havia mais tristes. Você está começando a me assustar, senhor. Onde está o escritor? Eu estou com um pouco divertido. Vamos conversar no pão. Vamos conversar. Primeiro, ele pediu o meu escritor. Depois, ele o chama de bebê de bebê? Ele tinha cruzado a linha. Eu ia ir àquela pão e dar a esse louco a espalha de uma vida. no final. No final. Este cretino. É muito bom, cara. Olha, mano. Olha esse gráfico. Que insano, cara. Mas que jogo bom. Meu Deus. Ele é survival horror, gente. Tá? Lá no Wake, mas... Não é igual Resident Evil, tá? Tem diferença. Eu disse isso na análise que eu repostei aí no canal, viu? No canal principal. Peguei lá do survival, eu mandei pra cá O que ele fez com você? Eu, ah, já te disse, no boteiro Eu me sinto um pouco de sucesso, como ele está tomando tudo que eu posso competir Oh, certo, eu me lembro agora É uma coisa de confiança Ah, bem, é um pouco mais complicado do que isso Você vai me dizer onde ele está, ou mais Ou mais o que, amor? Você pediu isso, você é rosa, você não tem amigos A sua atitude de bom para cuidar é atrativa inicialmente Mas leva as pessoas longe depois que eles percebem que você é emocionalmente incapaz de deixar suas caixas Para revelar que você é um ser humano vulnerável, como todos os outros Você está tentando muito mais difícil com essa roupa Não, não, eu não gosto de ser visto Escute, eu nunca tinha o seu precioso escritor Eu estava apenas mantendo você distraído enquanto minha armada de haters flores a sua mansão Agora o amor da sua vida está desculpado Desculpado! Não! Pronto, agora vai vir a loucura de novo, bora Ele triplou, mesmo com minha famosa personagem Venham, venham Tudo bom aqui, vai Ah, vocês não veem? Espera aí Opa! Ai Ai Isso Vai dar minha frente Agora é a chacina, velho, bora Ai, que droga Não morreu com três tiros de doze, meu deus, velho Toma de sniper, então Aqui Eu tenho que filmar minha cana Acabar Vem aqui Venham Venham Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não pega, mano. Meu Deus. Pega. Pronto. Morreu. Pronto. Estou hungry. Não tem nada. Vem. Pronto. Red shot. Vou usar uma vida aqui. Vou pegar aqui. Pronto. Cara, é bem divertido essa DLC aqui, apesar dela ser tiro porrada e bomba. Eu vou pegar aqui. Eu sabia que você, meu número um fã, nunca vai ser víctima de meus irmãos brinquedos. Sua maldade para mim é tão inexplicável como o céu. E só tão fogo. Mas eu sabia que seu coração nunca vai ser. Você é o único que pode me salvar. Não acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Minha, não acredito. Minha, não acredito. Nós somos um espírito. Nós, nos caminhamos de novo, como uma bicicleta, E aquela coisa que a caixa se encaixa em cima. Nós fomos conectados por amor e destino. Ele era suposto ser meu, sempre e sempre. Não havia tempo para perder. Eu era a única que poderia salvar o escritor e a alma da literatura desses pecados. O fato de toda arte restou em minhas mãos. É bastante, velho. Vou pegar aqui as coisas rápidas. Se eu tenho que parar você mesmo, eu vou. Não como ele, eu não tenho medo de ficar minhas mãos secas. Olha lá, cara, que apelação. Aqui é uma bomba, gente. Chegar perto explode. Meu Deus! Você vê? Eu não acredito que eu vou. Eu vou. Eu vou. Ele virou um lobo. Agora tem que destruir esse lobo rápido. Não! Mas isso não vai parar. Eu vou. Ai, droga. Vem cá. Por favor, eu não sei pra onde ele foi. Ai. 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 Não. Ai. Não. Ai. Não. Ai. Peraí, calma. Peraí, gente. Tô meio vesgo aqui. Calma. Essa parte é muito rápida, velho. Vou ter que cuidar desse lobo que tá perto de mim primeiro. Cadê ele? Olha ele ali, ó. Eu vi o lobo ali. Aí, pronto, a moto foi. Bota só ele agora. Ai! Fica parado. Ai! Uh! Uh! Quase. Eu peguei o tiro, mas ele não morreu ainda. Aqui! Vem cá! Vem cá! Lá, Lá! Má, Lá! Lá, Lá! Lá, Lá! Má, Lá! Lá, Lá! Ali Ai, tô ruim de mira, hein Isso Pronto, só me curar aqui Parece fácil, mas não é não, viu, gente É difícil, viu Não tem, eu não lembro se tem auxílio de mira no jogo, mas É só quando É um inimigo, assim, vindo em sua direção bem retinho, velho Vou pegar as coisas aqui Nem peguei no meio da confusão aqui, senão eu acho que eu tinha morrido se eu tivesse parado pra pegar Pronto, bora Esse negócio que segue aí é bem roubado, velho Quase acabando já Go ahead Finish me off I'm not going to kill you You're my darling Ryder's brother You really do love him, huh? I guess I never even had a chance I was just jealous of his talent His money His velvety hair But mostly But mostly That he's got the love of somebody My fault Please Go save him Oh, eu intendo Pronto, agora é mais tiro, porrada e bomba aqui, pronto, só tomar cuidado pra não morrer, bora Boa lá Ha, ha Ai Errei o tiro Eu subi demais a mira Isso, bora Isso, boa Ah, cara, tem uns que tanca três tiros na cara, inacreditável, velho Vem Ai, ai, sai daqui Vem Foi Vai chegar a sniper Que é morrido pra esses dois aí, quando eu joguei a primeira vez Nossa, tiro num Aí, pronto O tiro não se espalhou pro lado ali, jurei que ia pegar, velho Tem esse aqui, ó Pronto Pronto, acabou GG, guys, acabou And there he was That would eventually crash into each other in a dazzling display of flames and rocks and other planet stuff He told me all the sweet things I've been waiting a lifetime to hear I saw myself reflected in his eyes I would always be at his side to inspire and protect him He needed me He needed me now and forever After all, I am his number one fan A fan and the object of her joy come together against the world trying to keep them apart A happy ending for some But his happiness Like beauty All in the eye of the beholder Where is the line between fandom and fixation One can never tell In Night Springs Pronto, galera Aí Pinda o primeiro episódio da DLC, né? Fan número um Se eu apertar aqui, você não vai pegar copyright aqui Genial, cara Genial Foi rapidinho Até eu falei, é rápida A segunda também é rápida Só que a segunda teve um puzzle lá que comeu muito tempo meu, né? Já que eu sou péssimo em matemática, né? Enfim Gente, vou terminando o vídeo por aqui Vou gravar a DLC 2 pra vocês também, tá bom? Então tá saindo a qualquer momento aí no canal As três, um vídeo atrás do outro aí, tá bom? E é isso Assim que eles soltarem a DLC lá de A Casa do Lago Eu também vou trazer, beleza? Deixe o like se gostaram, compartilhe se possível E é nóis Valeu Até a próxima aí Tchau, tchau